Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aqui, alunos da LAC Concursos. Aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Bruno França Ferreira, eu sou advogado criminalista e trabalho com vocês a disciplina de legislação penal, mais especificamente na área de legislação penal extravagante. Tudo bem? Gente, pra quem já assistiu a primeira aula, que foi a de lei de crimes ambientais, já tá acostumado um pouco com a nossa didática. Eu farei nessa aula uma coisa que eu havia prometido que não faria, que é jogar na tela a legislação seca pra discutir com vocês. Mas como os crimes de trânsito possuem muito poucos tipos penais especificados, a gente tem tempo e oportunidade de especificar as naturezas próprias de crime por crime. Tudo bem? Então, o seguinte, primeiramente, como foi dito na primeira aula, como que a gente assiste a aula de legislação penal extravagante? A gente pega a lei e o objeto da aula, a gente pega o código penal aberto na parte geral e a gente pega a lei de 1999 de 1995, a conhecida lei dos juizados especiais. Tudo bem? Ótimo. Gente, não existe uma lei de crime de trânsito, como existe, por exemplo, a lei de crime de drogas e a lei dos crimes contra o meio ambiente. Existe um capítulo dentro do Código Brasileiro de Trânsito que versa sobre os tipos penais de trânsito e a sua aplicação na prática. Ou seja, o que você quer dizer com isso, professor Bruno? Eu quero te dizer que, assim como os crimes ambientais, existe uma parte geral de crime de trânsito e uma parte especial de crime de trânsito. Correto? Nós vamos trabalhar aqui as duas com vocês. Bom, a primeira coisa, para que a gente possa trabalhar a lei, para que a gente possa trabalhar os crimes de trânsito dispostos no Código Brasileiro de Trânsito, é necessário que a gente tenha claramente na nossa cabeça o conceito de crime de trânsito. Esse conceito é trazido a vocês pela própria lei disposta no artigo 291 do Código Brasileiro de Trânsito. A gente inicia agora a nossa aula de crime de trânsito na parte geral, no artigo 291 do Código Brasileiro de Trânsito. Gente, o artigo 291 do Código Brasileiro de Trânsito, você vai olhar aí na lei de vocês, que ele diz que é crime de trânsito o crime cometido na direção de veículo automotor. Ah, professor, mas isso é muito simples. Gente, isso não é tão simples assim como parece, tá? Primeiramente, se você pegar uma moto e jogar em cima de uma pessoa que está caída, um desafeto seu, você cometeu um crime de trânsito? Não. Professor, e se eu sair dirigindo um veículo automotor, por exemplo, você na direção de um carro, passar atirando em alguém e matá-lo, você cometeu um crime de trânsito? Também não. Professor, como que eu cometo um crime de trânsito? Você correte um crime de trânsito? Quando você, quando o fato ocorre na direção de um veículo automotor, onde o veículo é instrumento do crime, tá? Então, anote-se aí no seu caderno, para que seja tratado nos termos do Código Brasileiro de Trânsito, o crime não deve apenas ser cometido na condição de veículo automotor. O veículo automotor deve também ser um instrumento do crime cometido, tá? Gente, o que é veículo automotor? Primeiramente, o Código Brasileiro de Trânsito, como vocês podem reparar aqui no slide, no seu artigo 96, ele faz uma classificação de veículos, tá? Numa dessas classificações, ele classifica quanto a tração em veículos automotores elétricos de propulsão humana, de tração animal, de reboque ou semireboque. Gente, vocês estudaram, na parte geral do direito penal, tá? Um princípio chamado princípio da estrita legalidade penal. Se a lei fala que crime de trânsito é em veículo automotor, é automotor, tá? Ou seja, crimes cometidos sob bicicleta serão julgados nos termos do Código Brasileiro de Trânsito? Não, porque a bicicleta não é um veículo automotor. A bicicleta é um veículo de tração humana, assim como a carroça é um veículo de tração animal, tá? Então, professor Bruno, defina pra mim o que é veículo automotor. Gente, veículo automotor é o veículo que tem força motriz própria. Professor, o que é a força motriz? É a força que faz ele andar, deslocar, tá? A força motriz da bicicleta é a sua perna, a da carroça é o cavalo. Então, não são veículos automotores, tá? A moto é um veículo automotor. A força motriz vem da própria moto, tá? Da explosão do pistão, que libera energia e tudo mais, no funcionamento mecânico, tá? Então, a gente já aprendeu que os crimes de trânsito são unicamente aqueles cometidos na direção de veículo automotor, onde o veículo em si é o instrumento do crime, tá? Ali, cessado o nosso caminho, vamos andando pra frente, tá, gente? Aqui no segundo slide, a gente vai, pela primeira vez nessa aula, chocar-se com o Código Penal e com a Lei nº 9.099, de 95. Assim como a maioria das legislações penais extravagantes, o Código Penal e a Lei de Usados Especiais são subsidiárias a essa lei, tá? E quando elas confrontarem, num conflito aparente de norma penal, pela especificidade, valerá o Código de Trânsito Brasileiro. Isso vai acontecer nessa aula e eu vou apresentar pra vocês quando isso ocorrer. Tudo bem? Então, a gente sabe que aqui, no parágrafo primeiro do artigo 291, ele diz que se aplica aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099. Você que tá com a sua Lei nº 9.099 aberta aí, você vai conseguir perceber que o artigo 74 dessa lei versa sobre a composição civil de dama. O artigo 76 versa sobre a chamada transação penal ou suspensão condicional do processo. E o artigo 88 fala da necessidade de representação para que dê seguimento na ação penal, tá? Então, professor, o que que quer dizer o parágrafo primeiro do artigo 291 do Código Brasileiro de Trânsito? Ele quer dizer que se aplica aos crimes de lesão corporal culposa, de trânsito, a composição civil, a transação penal, e que é necessária a representação da vítima, tá? Só que ele mesmo traz algumas exceções. A própria legislação seca traz algumas exceções que não permitirão a aplicação desses benefícios ao agente. Quais são elas, professor Bruna? Elas estão na lei. A primeira, sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. É o cara mamado, seu mãe. O cara mamado vai lá e causa lesão em alguém. Não é possível que seja oferecida a ele a transação penal por proibição da norma. Porque a lei não permite que se ofereça transação penal a quem comenta lesão culposa no trânsito. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br, que nós temos o restante dessa aula. Aliás, não só isso, nós temos um grande curso online, específico e focado no concurso da Polícia Militar de Goiás 2016. Aqui é o único site que você estuda com o treinador pessoal do concurso. Isso mesmo, aqui nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Se você cumprir todas as nossas metas até o dia da prova, você pode ter certeza que você vai sair muito bem. Está certo, meus amigos? Espero você, então, no concurso da PMG. Não, PM Goiás 2016. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.